Quem gosta de tomar cachaça não grita aí! Esse aqui é o livro lá de São Pedro do Sócio e o melhor lugar do Brasil! Você tá falando esse coisa? Sente aqui comigo no sofá e vamos começar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus sol... Alô, Chitão! Seu beijo não tem o mesmo sabor Os teus carinhos não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar... Não vê novelazinha nem liga o som Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu São Jaís, canta aí! Você... Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você é quem te incomoda Você é quem vai tomar O coral mais lindo de BH Canta aí! E decida... E decida... Vai tomar banho... Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando E decida... Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precisa usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Essa só não chora quem não tem coração Pelo amor de Deus! Aí você acaba comigo, Razeque Muito prazer em revê-la Você está... Está maravilhosa! Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores Reclamo seu nome Mesmo os meus dedos me traem Diz com seu telefone E aí! É minha cara Eu mudei minha cara Oh! Diz aí! Mas pudei meu salto O sentimento Alô, Paisão! Não será Seu amor ainda é tudo Tudo Naquele momento até hoje Esperei Você Diz gramada Naquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu Esse medo terrível Esse medo terrível de amar outra vez É meu É meu É meu Não adianta Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Já não temos condições para continuar Onde eu andei e você andou Onde jurei e você jurou Onde chorei e você chorou Minha proposta você aceitou Amei demais Você abusou Meu coração você maltratou Tudo que fiz você zombou Do que eu era nem sei quem sou Vá pro inferno com o seu Só eu amei Ei, ei, ei Você não amou Os cachaceiros são até mais aí Vai rasgando que nós vamos costurando devagarzinho Vá pro inferno com o seu